Fala galera do Backstage, como é que são tudo em ordem? Estamos aqui na Ford Caminho de São José do Rio Preto. Hoje é o grande dia onde a gente vai fazer a retirada do nosso Mustang verde, tá galera? Porque eu tava querendo fazer mistério com a cor, acabei revelando sem querer, só eu mesmo, um beço da minha casa. Mas então tá. Bom galera, o carro tá aqui coberto, tem alguns inscritos aqui, todos com máscara, álcool em gel na concessionária. A gente tá tentando não fazer alguma aglomeração, tem algum pessoal lá fora, mas a gente só vai fazer aqui a retirada do carro agora, vai fazer uma entrega técnica, o Thales aqui é o vendedor nosso, até meu pai tá aqui também. A gente ganhou um presente, né pai? Abre aí pra ver, vamos ver. A gente ganhou um presente aí da esposa do Thales, esqueci o nome dela, vai me matar, Daniela. Ei Daniel, não me mata não, pelo amor de Deus. Vamos ver. Vamos ver, o carro tá ali galera, já já a gente vai lá. O tio Lauro também veio. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma caneca. Olha. Da Duke Backstage. Vira, olha lá o Mustang verde. Olha cara, que legal. O QR Code aqui funciona, viu Dudu? Se a câmera do celular ele vai direto pro teu... Meu pai já roubou o doce pra ele. Não pai, pode ser. O ouro branco. É. Meu pai gosta de doce, eu não... Que legal. Legal hein. Cara, obrigado. Muito bacana isso aí. Vamos tomar uma coca nessa caneca depois. Bom, vamos lá. Galera, o carro tá aqui. O caminhão já tá lá fora, né? E o pessoal da Aliança Transporte, que a gente inclusive ganhou o transporte da Aliança Transporte. Não vai ser cegoia nem nada. A gente vai subir o carro numa plataforma depois. O motorista já tá até lá fora esperando. Mas primeiro vamos... Vamos... Cadê meu pai pra me ajudar? Ó pai, vem cá me ajudar, pai. Segura o telefone aqui, que eu vou puxar o pano. É melhor filmar lá de frente ou... Ou da traseira. Não sei. Só que é o... É pai, vem aqui, pai. Vem cá. Peraí, peraí, peraí. Veja o ângulo. Vai lá com ele lá. Deixa eu ver o carro inteiro. Veja o ângulo que pega o carro inteiro aí. E eu vou puxar o pano do... Como que é o verde Chicago, né? Verde Chicago. Olha só que coisa linda, rapaz. Olha só que coisa linda. Cara, o vivo é diferente mesmo. Agora daqui que eu quero mostrar umas coisas. Galera, realmente o carro pessoalmente é diferente das fotos, viu? O verde dele é um verde muito vivo, cara. Olha só que legal. Nossa senhora, rapaz. Olha só que legal. Bom, galera. O carro tá sem placa ainda, tá? Mas eu escolhi uma placa muito legal pra esse carro. Que depois eu vou revelar, tá? Mas é uma placa muito bacana. Aproveitei porque esse carro vai ser emplacado aqui em São José do Rio Preto mesmo. Só que como ele vai ser emplacado aqui, vai ser a sequência daqui. Então, por causa disso, eu consegui pegar uma placa legal. Que eu vou mostrar depois pra vocês, né? Olha só. Então, por fora, eles tiraram todos os adesivos, né? De proteção. Era uma coisa que eu ia fazer. Eu falei, ah não, deixa de frescura. Deixa que eles tiram, que eles fizeram um detalhamento, tá, galera? A condicionária levou esse carro pra fazer um detalhamento numa das lojas mais famosas aqui de Rio Preto. Onde é uma fortuna fazer uma lavagem com detalhamento. Então, o carro, cara, ele tá muito caprichado. Olha, a pintura tá parecendo uma seda. Muito legal. Eles deixaram todos os adesivos na carroceria, ó. Do Inmetro. Esse aqui, galera, ele é aplicado aqui quando o carro tá fazendo a tropicalização, né? Que foi quando eu falei pra vocês. Putz, o carro chegou no porto. O que que faz? Eles gravam o chassi, cola o adesivo do Inmetro. Faz algumas coisas, né? Esse outro adesivo aqui, vocês estão vendo que tá escrito até em inglês. Isso aqui, ó, é colado lá nos Estados Unidos mesmo. Tanto é que, quando você já viu aqueles vídeos dos caras mostrando os carros lá nos Estados Unidos, ficam tudo com esse adesivo. Os carros na concessionária lá mesmo. Eles tiram aqui. Mas olha só que legal. Tudo mostrando tudo sobre o carro, galera. Tudo que ele tem, tudo que ele não tem. Porque lá nos Estados Unidos, você pode configurar o carro do jeito que você quiser. O pacote Brasil, que é esse aqui, é todos os equipamentos. Então, você pode ver que tem tudo, ó. Sonda Bang, ó, Lufzen, a roda. Tudo, ó. Pra onde que o carro vai. Olha só que legal. Camassari. Olha só que bacana, galera. Todos os detalhes. Óbvio que eu vou tirar isso aqui, tá? Mas eu quis isso aqui pra mim guardar. Isso aqui é uma coisa que vai guardar comigo. Olha lá. Exportação somente para o Brasil. Bem bacana, né? Aí o chassi foi gravado. Ó, L, que é 2020. Né? É o Black Shadow. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês todos os detalhes do Black Shadow. Eu vou pegar depois, galera, lá em Campo Grande, um Mustang normal. E esse aqui, vamos fazer todas as... Vou mostrar todas as diferenças pra vocês desse aqui pra aquele lá, né? Olha só que bacana. A chave tá no meu bolso? Tá no meu bolso. Aí, ó. Olha só que legal. Os inscritos tudo em silêncio aqui. O que que é isso, gente? Observando? Aí, ó. Eu não vou mostrar muito detalhe agora, galera, que agora é... Aí, ó, por dentro. Do jeito que eu pedi, eles deixaram, galera. Tá com os plásticos, as coisas, tudo. Isso aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Ah, a quilometragem 39. Isso aí mesmo, galera. Você imagina o tanto que o carro tem que andar pra chegar até aqui. Da fábrica dos Estados Unidos até o porto. Do porto até Camaçari. Do Camaçari pra Cegonha, da Cegonha pra cá. E chega aqui, tem que lavar a volta, não sei o quê. Então, nunca o carro vai ser zero quilômetro, tá, galera? Isso aí eu já tô até cansado de ver, né? Ó, soleira iluminada. De Alcântara. Vamos funcionar a máquina, né, galera? É isso que a gente quer ver. Fizendo o freio. Olha só que bacana, galera. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Tem uns adesivos aqui do chassi, cara. Olha. Aí, olha só, já fizeram a revisão também, ó. Então, isso aqui, na verdade, deve ser colado aqui. Então, você viu que é legal? Eles deixaram pra mim aqui. Tá com os plásticos no parasol. O jeito que o carro chegou. Olha aqui o porta-luvas. Olha que bacana. Ah, ele já fez uma coisa que eu mesmo iria fazer. Já tá verde. Hoje, será que já veio assim, né? O painel de instrumentos do carro tá verde. Eles ficaram de entregar o carro pra mim com o tanque cheio, tá, galera? Eu que falei, não, não precisa entregar o carro com o tanque cheio. Porque o posto que eles são conveniados não tem a pódium. E como eu queria pôr pódium de gasolina, eu falei, não, não. Deixa aqui lá em Campo Grande. Eu encho o tanque dele com o pódium, tá? Então, é isso aí. Olha aí. Tem uns Ford, tem uns... Modo de escapamento aqui, né? Ó, se põe no silencioso, aí ele fecha, ó. Tá vendo, ó? Aí é esportivo. Bacana demais, hein? E aí, tio, o que que achou? Quer pegar 300 na BR com ele? Ou você vai ficar com medo? Que uma droga. E aí, pai, o que que achou? É muito mais bonito. Ao vivo, né? Eu também achei, cara. Ao vivo é muito mais bonito que em qualquer foto que eu já vi. Muito melhor. Cadê o Tales? O que que você tem pra me dizer? Ó, eu quero só agradecer você aí, a paciência, os inscritos, todo mundo, poder realizar esse sonho aí, seu, do canal, dos inscritos, né? Não foi fácil, mas a gente conseguiu, o carro tá aí. E só agradecimento, cara. Só tenho a agradecer. Um monte de gente ligou aqui, né? Querendo saber de você. A gente pode sentir um pouco desse mundo que é o YouTube, né? Você vê que não é fácil. Da mesma forma que tem gente que reclama e fala mal, tem muito mais gente que gosta de você, que fala bem. E a gente tá aí. É isso aí. Só agradecer. Obrigado. Valeu, Tales. Então, galera, é isso aqui. Claro, o povo vai falar, ah, e a entrega técnica, não sei o quê, nananã. Galera, olha, entrega técnica, tá? Eu acho que, tipo assim, a entrega técnica, às vezes, ela é necessária pra um leigo que, por exemplo, não sabe nem dar seta, que existe. Às vezes, a pessoa que tá pesando o primeiro carro. Muita coisa aqui, eu sei. Claro, às vezes, tem alguns detalhes pertinentes que, às vezes, é interessante você falar. Ah, a revisão do carro, o Tales já até falou pra mim, tá, galera? A revisão é com um ano ou 10 mil quilômetros. Tem também o fato do amaciamento, né, Tales? Sim, tem que fazer. Então, é interessante. Como é um carro esportivo, tem amaciamento de freio, de pneu, câmbio, motor, mas você mesmo já sabe disso, né, que tem que esperar o carro esquentar, andar um pouco com ele nesses primeiros quilômetros, não acelerar muito, forçar muito o motor, o câmbio, freio, pra sentar freio, essas coisas. Sim, você, às vezes, sabe de carro mais que nós, então não tem necessidade de fazer a entrega técnica. É coisa simples, é, piloto adaptativo, você já tem outros carros, né, a frenagem autônoma ali, ele é automático, toda vez que você liga o carro lá, tá ativa, aquecimento, resfriamento do banco, essas coisas, coisas simples, que a gente já falou. Mas se você quiser fazer, a gente faz, a gente tá na situação, já deixamos ali na cor verde. É, eu falei, caramba, já tá verde, eu falei, se não tivesse, eu já ia deixar verde, eu falei, ah, legal, já tá verde o painel já. Nós que colocamos é muito fácil, muito simples de mexer. Não, não, isso aí... Os comandos estão todos no volante aqui, os controles de performance estão no cavalo, e os outros controles na engrenagem aqui, pra você alterar. Olha, eu aprendi a mexer no Mustang, justamente porque em 2018, quando lançou o Mustang, a Ford me emprestou um pra mim por uma semana, um branco, nunca vou esquecer disso aí, foi um dos carros mais divertidos que eu já tinha dirigido até então. E, então, eu tive que aprender pra explicar pro pessoal, né, então, tipo assim, hoje eu sei mexer bastante no carro. A cor aqui interna, a cor da soleira, a soleira aqui a gente não tirou, mas ela é iluminada também, e você pode colocar da cor verde aí também. Ah, pode? Pode, fica tudo bem. Legal. Uma coisa que eu ia te perguntar, os tapetes estão no porta-malas? Tapetes estão no porta-malas, vem dois jogos de tapete. Uhum. Ah, o porta-malas abre ali. Aqui embaixo. A gente deixou como você pediu, a gente não mexeu, tá embalado, ó. Tem um jogo de tapete de carpete, tá vendo? E o de borracha. E o de... Perdão, o de carpete aqui em cima e o de borracha aqui embaixo. O que é aquilo ali? Peraí, deixa eu ver um pouco. O que é esse negocinho aqui? Isso aqui é o porta... É pra guardar isso aqui, ó. Ah. O compressor. Ah, tem que pôr o compressor aí dentro? Não, desculpa, Dudu. Na verdade, isso aqui é um porta-malas, tá? Ué, mas já tem? Pra você guardar lá, porque ele aqui, ó, ele não cabe, tá vendo? Ele é pequenininho. É. Isso aqui, ele fica aqui. Ah, entendi. Aqui tá um kit de rebote, os parafusos. Tudo certo aqui, ó. E, ó, nós deixamos tudo aqui dentro, ó, não tiramos nada, nem abrimos tapetes, ó. Não, legal. É esse aqui que eu vou usar depois, então depois eu faço aí. É. Sem problema nenhum. Esses de carpete são show, mas... Carpete. É. Ele tem pra prender lá também, tá? Aham. Tem o subwoofer aqui no porta-malas. Eu vi o da Bangaluf, hein, né? Então é isso aí, galera. Aí pro lado de cá, ó. Vamos atrás do carro. É isso aí, tá visto, galera. Tá visto. Pronto. Aí agora eu vou deixar pro próximo vídeo os próximos passos aí do que a gente vai fazer com esse carro aqui. Fechou? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.